Música Dia a dia na estrada, tô no tranche, tô aqui na rodovia Ré, tô lá do meu xarau Pedro Tenório, pernambucano, ele é da região ali de Garanhuns, qual é a sua cidade? Águas Belas Águas Belas, quanto tempo você já tem de estrada Pedro? 35 anos 35 anos, bom, tô ali que você pegou aqui um caminhão novo, tá parado aqui porque você falou assim, eu acho que você vai pro sul, pra buscar um implemento, implemento que é um carreto, um grandeleiro, o que que é? Grandeleiro, bitrem Bitrem Rapaz, você tá contando pra mim que a empresa começou a respirar outra vez depois da mobilização, a mobilização funcionou, deu resultado? Com certeza, deu resultado, tá dando resultado, tá começando a dar o resultado Você já tá sentindo isso no bolso também? Com certeza, melhorou o frete Você tá falando do seu filho, né? Meu filho comprou um caminhão 420 e vai começar a rodar agora Ele era motorista antes? Motorista, trabalhava de empregado Agora tá virando o próprio cargueiro dele? Com certeza, comprou o cargueiro Melhorou, vai começar a trabalhar e vai vencer, se Deus quiser A tabela mínima então tá dando, começando a vencer? Tá dando resultado, já tá dando resultado Pessoal fala, pessoal fala aqui no Nordeste, tem muita empresa que não tá nem aí com a tabela mínima, nem todo canto Tem muitas empresas que estão assim e são brigadas Tá aí ó, a coisa tá acontecendo pra turma do trecho Então tem que se brigar muito pela tabela mínima Porque se você não briga pela tabela mínima, perde todo o trabalho, né? Com certeza, vai perder tudo Então tem que ó, se a empresa não quer pagar pela tabela mínima, não aceita, não carrega Se uma boa parte do pessoal não fizer isso, a empresa é obrigada a pagar a tabela mínima E se ela não pagar a tabela mínima, ela tá cometendo também um... Na verdade, não é infração, ela tá cometendo um crime Porque ela é obrigada a pagar, né? Com certeza, cometendo um crime, todo carreteiro, todo caminhoneiro, ele tem por obrigação de exigir a tabela É verdade Ele jamais vai poder aceitar o que muitos estão querendo Não, temos que exigir a tabela, exigir o preço Ele ficou parado na mobilização também, ficou lá 10 dias ou 9 dias? 10 dias, lá em Urussuí, no Piauí Ficou parado por lá, com muita gente que ficou pelo Brasil afora, pra ter algo na mão Hoje tem, não deixa perder não Inclusive eu tô recebendo agora, pelo Zap, pelas mídias sociais Muita gente mandou um recado assim, trocar como é que eu tava antes, como é que eu tô hoje Como é que eu tinha meus pneus de ontem, meus pneus de hoje Quer dizer, em menos de 60 dias praticamente, muita coisa já melhorou, né? Com certeza, melhorou E agora, outra coisa, caminhoneiro tem um respeito maior, tanto pelos políticos, pelas autoridades E a sociedade tá começando a enxergar de forma diferente Você sente que a sociedade enxerga vocês de uma forma melhor hoje? Começou a ver com outros olhos, não tenho dúvida disso O apoio que tivemos na greve melhorou muito a nossa imagem diante da população Nós éramos considerados de outra forma E agora tá diferente Tá aí, né? É isso que a gente faz no dia a dia Registrar, ó, caminhão zero, vai pegar o implemento porque a empresa já sentiu essa necessidade A empresa é pequenininha, quantos caminhões tem? Três Três caminhões Não é uma maita da empresa, é uma mega, não, não A empresa é pequenininha Caminhoneiro autônomo consegue trocar, tá conseguindo, vai comprar o segundo Filho dele era empregado, agora comprou o caminhão dele que tá dando condições E acha que vai conseguir trocar e vai conseguir trocar Depende de cada um da gente que tá no trecho Continuamos por aí, dia a dia Aproveita, manda um alô pra quem lá? Um alô pra família, pra minha esposa, meus filhos Cássia Rejane, minha esposa Meu filho Pedro Henrique, que é carreteiro também, trabalha com nove eixos O João Paulo, que comprou o caminhão dele agora, carreteiro também Meu filho Neto, que estuda, faz direito E minha filha Melina Gabriela, que faz arquitetura em Maceió Beleza, turminha bacana, abraço pra vocês, pernambucanos E a gente continua na estrada Música 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 Música